E que depender de nós, o Bulberbe viverá, vai matar ou vai morrer E que depender de nós, o Bulberbe viverá, vai matar ou vai morrer Primeiro gol, 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 gol Por que no caso eu não vou rimar de ferro? Nessa batalha eu te parto no meio Por que quando eu faço frio eu vou rimando sem receio Vem da gente que eu te bato, volta da onde tu veio Só que cê não tem proceder, o rap é da varia, mano, sabe, é azeite, entende? Por isso cê não entende, mano, que eu faço isso, mantendo o fristar e meu compromisso Eu respeito os baiano, mas eu tô nessa pegada, né, azeite, entende que a muqueca é capixaba E que, acho que você não entendeu, por isso bateu de frente cê se comprometeu Só que na rima, mano, você que peca, é muqueca e o mamando, esse daqui deca não pesca E por isso, remo, onde eu faço frio, eu já ataquei a rede pra pôdeca do MC E aí, e aí, e aí, a P, K, MC, eu entendi Por isso que no caso que eu vou fazer meu frio Geralmente ninguém me pesca porque eu tenho um dom Fejado e o pescador, pescar megalodon Não faço, quando em punição você para Agora cê sabe que a guerra não compara E por isso sua cara é frouxa Quando eu simplesmente peço, pera o ladrinho de uma concha É isso, palmas, palmas pra batalha, véi Que isso? É isso mesmo Por antes que ele finalizou Foi a minha direita à guerra Quem acha que guerra levou esse round? Faz barulho! Pelo contrário, quem acha que o IDK foi melhor nesse round? Faz barulho! IDK é zero É, deixa assim não, véi Mata ele, mano Bota a mãozinha pra cima aí Vem, vem Que ela vai me doida Mata ele Porra Mata ele Mata ele Bota a mãozinha, véi Bora, porra Faz a porra Olha o flash Faz o cara do 3 Faz o cara do 3 Faz a porra Olha o flash Olha o flash Faz o cara do 3 Faz o cara do 3 Mata ele, caralho E não o cara do 3 Mata ele, caralho Mata ele, caralho Mata ele, caralho E o nome do caralho Pó, 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 pó Pó Hoje, se veio aqui, mano, sabe Isso aqui a guerra não é burra Bom, tô aqui, idas antigas Tá com saudade de levar uma surra Por isso, meu irmão, caro Quando a rima é boa Saiu lá da Serra vitória Porque ela veio Que você veio à toa Ah, eu faço aqui poesia É que Serra da Serra também Meu Deus, eu fiquei empobesia Pelo amor de Deus, sei o que cê fala Por isso que cê me desaponta Que eu te treino em 2018, o seu estadual de 2019 tá na minha ponta Só que, Manu, só que hoje Tocar o beat cê toma no cu Qual estadual, na moral? Aquele que você cagou pro Dudu? Só que você não entende a real Claro que eu não entendi a cidade Só que o FBI está igual Eu não entendi esse papo Sinceramente, deixa eu dizer Que nunca batalhei com o Dudu no estadual Que eu saiba que perdeu pra ele foi você Mas cê quer ouvir esse papo mesmo? Por isso que não me leve a mal A sua semelhança pro Dudu É que ambos nunca foram posicionais Tudo bem, tudo bem Só que eu ainda tô fazendo rima Eu ainda posso se virar alguém Só que você não entende Você tá só, não perdeu pro Dudu Perdeu pro Kabate Que é duas vezes o pior Sinceramente, sua mente é duro Por isso que tem que atingir e esporra E eu certo nunca perdi pro Kabate Pro Kabate simplesmente tem sua Só que você fala muito por isso Sinceramente, essa que é a vez É uma honra te ter de volta A minha maior freguência Palmas pra batalha família Bora que bora Por ordem de quem terminou Quem acha que IDK vencer da foi melhor Faz barulho Já quem discorde e acha que deu guerra Faz barulho É isso IDK Próxima fase Vamos que vamos